A China impôs lockdown para 13 milhões de pessoas que vivem na cidade de Xi'an para conter um surto de covid-19. Em um comunicado, as autoridades locais informaram que os habitantes de Xi'an devem permanecer em casa. A partir de hoje, apenas um morador por residência poderá ir ao mercado a cada dois dias para comprar itens básicos. Os demais devem permanecer em casa, a não ser em casos de emergência. Os moradores de Xi'an também só podem sair da cidade por trem com uma carta oficial que indique que a viagem é essencial. Os terminais de ônibus de longa distância foram fechados, assim como as escolas. A cidade já havia anunciado restrições severas aos deslocamentos para conter um foco de covid-19. Das 57 novas infecções em todo o país registradas ontem, 53 foram em Xi'an. A China permanece alerta pelos surtos locais da doença em várias cidades, com a aproximação dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022, em fevereiro.